A Câmara, em primeiro lugar, na sua reunião, aprovou por unanimidade um voto de louvor à Filipe Anunes. A Filipe Anunes é uma jovem medirense que, neste momento, é o clarinete baixo, o principal clarinete baixo e o segundo clarinete da Orquestra de Zurique, da Ópera de Zurique. Portanto, tem uma carreira internacional, neste momento, louvável. Portanto, é o exemplo de que a ilha não é nem pode ser uma limitação à afirmação da competência, da disciplina e do trabalho, e gostaríamos de realçar e de dar os parabéns à Filipe pela sua carreira, mas, sobretudo, pelo exemplo que constitui para todos os jovens da Madara. Portanto, a circunstância de se nascer numa ilha não é uma inibição para se ingrar num meio altamente competitivo, como é o meio artístico internacional. Por outro lado, neste momento, estou em condições de afirmar que a questão do líder, do líder está finalmente resolvida. Nós, resolvida, no sentido de termos um enquadramento orçamental para lançar o concurso internacional, que hoje fizemos com muito gosto, para o arranjo da segunda fase do Complexo Balneário do Lido, ou seja, à parte leste. Este concurso comporta cerca de um milhão de euros e pretende reabilitar toda a zona leste do Lido e a construção da piscina e da proteção marítima. Como sabem, parte deste montante está candidatado na Lei de Maios e parte deste financiamento para a construção desta obra, que vai durar, a partir da justificação, cerca de 300 dias, vai ser suportada a parte substancial, ou quase totalidade deste custo, por parte da Lei de Maios. Gostaria de realçar que a ideia, como está a acontecer já nesta primeira fase que está a execução e que estará pronta em julho, na parte oeste do Lido, que será a zona franca, que é franquear toda a zona do Complexo, renaturalizá-lo e garantir um espaço para os utentes de qualidade e com grande atratividade para o turismo e para o uso durante todo o ano. Nesta segunda fase o que se pretende é construir uma piscina, mais pequena do que a que existia no Lido, tentar ao máximo reaturalizar o Complexo e garantir um maior número de acessos ao mar. E, simultaneamente, gostaríamos também que este complexo fosse, ou continuasse a ser, como com certeza vai ser um complexo paradigmático e extremamente atrativo da Frente de Mar da Forchão.